Estamos aqui novamente na BR-277, quilômetro 117 mais 500, no acesso do posto Quinta. A gente se pode ver aqui, infelizmente, uma tragédia que foi registrada na manhã dessa sexta-feira aqui em Campo Largo. O Bernardo Cidade está aqui no local e já apurou algumas informações rápidas aqui no ponto de ônibus aqui, onde nós estamos, que aconteceu essa tragédia. A princípio, um cachorro acabou atravessando a pista, as informações nós conseguimos coletar, e o caminhoneiro foi fechado por outro veículo. Pode ver as marcas aqui da fechada, o pessoal da Rua do Norte fazendo os registros aqui, as marcas do caminhão. O caminhão acabou sendo fechado e acabou trazendo essa tragédia aqui na BR-277. O detalhe que a gente conseguiu receber informação é que a criança que acabou falecendo estava dentro do caminhão e não no ponto de ônibus. Então essa informação aí a gente está retificando, que chegou agora para nós e conseguimos apurar esse detalhe aqui, é que o acidente que aconteceu aqui na BR-277, a criança que acabou falecendo, um bebê a princípio aí, de pouco mais de um ano, acabou falecendo aqui na BR-277 e estava no caminhão e acabou envolvido nesse acidente. Outras três pessoas foram encaminhadas para o hospital do Rocio, o motorista do caminhão, uma mulher e a outra pessoa, ainda a gente não tem identificação, a mulher seria a mãe da criança. Conforme está sendo questionado aqui até pelo pessoal ir falando, o pessoal está passando a PRF, ainda está levantando mais informações aí no local, apurando, boletim de ocorrência, né, sobre esse caso, infelizmente aí, esse acidente registrado na manhã dessa sexta-feira, bem no acesso aqui ao posto quinta, né, então o acesso ao posto está bloqueado, né, está bloqueado, acesso a marginal aqui para o pessoal que está vindo aqui pela marginal, né, do acesso ao viaduto da, olha lá o viaduto de Bateias, o viaduto de Bateias tem esse acesso aqui, né, então o que faz aqui com acesso ao posto, então ele está interditado aqui, né, um carro, uma caminhonete Mitsubishi, que estava vindo por essa marginal, acesso ao viaduto de Bateias, acabou aí colidindo também no caminhão, só que ali não houve nenhuma vítima, então somente esse registro aqui, desse acidente aqui na BR-277, bem no quilômetro 117 mais 500, uma criança acabou falecendo, né, uma criança acabou falecendo, e a gente não vai no outro lado porque as cenas são fortes desse acidente, só existe a caminhonete no outro lado, que ela foi batida, né, e também, mas ninguém se feriu, somente aí os ocupantes do caminhão, caminhão é com placas de ponta grossa, caminhão com placas de ponta grossa, esse acidente estão registrados aqui no acesso ao posto quinto, a gente vê aí a destruição, né, que ficou aqui pelo chão, a gente vê as marcas aí, até um pedaço da iluminação acabou caindo, temos acesso aqui, o ponto de ônibus ficou destruído, né, você vê aí quando tem pobre criança, infelizmente, a situação é bem mais complicada, né, o pessoal entra em choque aqui e infelizmente se registra, então a gente salienta essa informação que foi repassada inicialmente, que não confere que a criança e a mulher estariam no ponto de ônibus, e sim, agora a informação que chegou para nós é que a criança e a mulher estavam no interior do caminhão, não há nenhuma identificação ainda, o pessoal da PRF informou aí que tem que guardar a criminalista que chegar no local e eles apurarem mais dados para passar mais detalhes aí sobre esse grave acidente, infelizmente, com uma vítima fatal aqui na BR-277, você pode ver destroços aqui do caminhão, o ponto de ônibus ficou totalmente destruído, e o detalhe que chegou para nós aqui é que o caminhão estava vindo pela BR, você vê que o trânsito está fluindo normal, né, o caminhão foi fechado por uma caminhoneta, uma caminhoneta passava no local que foi desviado de um cachorro, tinha um cachorro atravessando a pista, e devido a esse cachorro aí que estava atravessando a pista, aí o carro desviou, fechou o caminhão, e o caminhão acabou se envolvendo nesse grave acidente, né, pode ver aqui, pegou o ponto de ônibus a parte do passageiro do caminhão, né, tem a parte do passageiro do caminhão que é a mais danificada, naquela imagem do local, logicamente que a situação é bem complicada ali, e foi dando bastante grande aí, né, pode ver as peças do veículo, esse caminhão aí ficou totalmente no chão aqui, a saída dele aqui pelo canteiro, e lá o caminhão onde que está, então, essa situação aqui na BR-277, o jornal da cidade está trazendo aqui, esse grave acidente na manhã dessa sexta-feira, foi há poucos minutos, um pouco mais aí, meia hora, 40 minutos esse acidente, no quilômetro 117, mais 500 metros, 117 mais 500 metros, para você se ver, para a gente ter ideia, que é bem na entrada do posto quinto, né, mais 50 metros na entrada, o posto está liberado, então quem vem pela pista, né, só não tem a pista de desaceleração, né, só não tem a pista de desaceleração aqui, mas está aí, né, esse acidente, sendo atendido agora, pelas equipes da Rodonar, que também, pelas equipes aí, da Polícia Rodoviária Federal, nesse acidente, então, na BR-277, então, só ressaltando, três pessoas foram encaminhadas a casa hospitalar, que estavam no caminhão, estavam no caminhão, essa primeira informação que chega para nós, e desse acidente, aqui, na BR-277, em campo largo, quilômetro 117, e, se alentando, não tinha ninguém no ponto de ônibus, informação que chega para nós, que não havia ninguém no ponto de ônibus, que foi a vítima fatal, uma criança, estava no interior do caminhão, e também, as outras demais vítimas, estavam no caminhão aí, com esse grave acidente, registrado, então, na manhã, desta sexta-feira, aqui na BR-277, então, só repassando novamente, a informação mais precisa, não estava no ponto de ônibus, a mulher e a criança, e sim, estavam aí, no interior do caminhão, que acabou, corrigindo aí, e devido a colisão, acabou, né, a criança caindo, do veículo aí, e faleceu, qualquer informação, a gente não tem identificação, a placa de ponta grossa do caminhão, a gente não tem mais detalhes, a gente não tem mais identificação, possível identificação aí, da vítima fatal desse acidente, aqui na margem da BR-277.